Música Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Cidade de Joinville, hoje fazendo uma homenagem aos vulcões do Chile. O que nós temos hoje no fundo é o Puigüe, um vulcão que está em erupção há um certo tempo, algumas semanas, soltando, não lavas, mas cinzas vulcânicas. Então, pelo noticiário, vocês têm tomado conhecimento do problema que essas cinzas vulcânicas criam na atmosfera, na estratosfera, e criando problema para a aviação comercial e de todo tipo de aviação. Então, eu conheço alguns outros vulcões do Chile, como o Osorno, pessoalmente o Subir Osorno, e o Vila Rica. Ambos sempre com pequena atividade, mas não nas proporções do Puigüe. Então, está aí um presente para vocês, um colorido especial para os olhos. E vulcão sempre traz, além de prejuízos, ele também traz uma receita do turismo. Alguns vulcões que atraem muito turista, por exemplo, são os da Costa Rica. Realmente são vulcões lindíssimos, alguns em erupção. À noite, os tours, as vans de turismo levam próximo a esses vulcões, onde o turista tem a possibilidade de ver a lava fluindo lentamente, as pedras sendo lançadas para baixo, rolando, não lançadas, mas rolando, e a gente fica impressionado com a força que a natureza tem na moldagem da superfície terrestre. Mas o meu programa hoje vai voltar novamente naquele velho assunto, que é a qualidade de vida, que a gente se propõe a mostrar aos joenvilenses aonde a nossa qualidade de vida está sendo alterada, para menos. E também nós vamos falar um pouquinho nas atividades que o município promove dentro da cidade de Joinville e que não correspondem nem sempre com a quantidade dos impostos que todos nós pagamos e com a expectativa dos moradores. O programa, há umas semanas atrás, ele levantou alguns problemas de ruas esburacadas, no asfalto com grandes buracos e também muito mato na rua. E conferimos hoje com a nossa Câmara de que a Prefeitura realmente andou providenciando com as suas terceirizadas o reparo meia boca desses asfaltos com a aplicação de uma nova camada asfáltica nos recortes que foram feitos. Mas mesmo assim, além de termos chamado já a atenção nos programas anteriores, os restos da abertura maior dos buracos, fazendo um retângulo em alguns casos, ele traz muito sedimento, muita pedra, muito resto de asfalto que fica na via pública. A região que foi atendida com o reparo do asfalto ainda não foi varrida e espera-se que em breve a Prefeitura enquadre o bairro da Floresta nessa limpeza de rua. Estivemos no portal turístico dos Espinheiros e nesse portal turístico, que é um ícone para Joinville, coloca o Joinvilense de frente para a Baía da Babitonga, a Lagoa do Saguassu e a entrada da Baía da Babitonga. Infelizmente, na região dos Espinheiros, como também está acontecendo em programa anterior nós mostramos no Morro do Marau, também outro referencial turístico de Joinvilha, de extrema importância e muito bonito, por sinal. Nos Espinheiros ocorrem também construções em cima das áreas de preservação permanente, o mangue foi suprimido. Foram feitas construções recentes, está sendo ocupada uma área que, por lei, desde 1965, essas áreas são proibidas de avanço, de aterramentos e de cortes da vegetação. Nos Espinheiros, a Águas de Joinvilha está fazendo uma implantação de uma nova rede de água e todo o material retirado do piso, do asfalto, das calçadas, está sendo jogado na área de preservação permanente, a mando de alguém, provavelmente, a pedido de alguém. E isso aí é um crime ambiental que a Águas de Joinvilha está cometendo. O IBAMA deveria olhar isso aí, a polícia ambiental também deveria dar uma chegada nos Espinheiros para ver a agressão que sofre a área de preservação permanente nos Espinheiros. Portal do Mar de Joinvilha, região que é financiada pelo Fondo Plata, num projeto de revitalização. Mas não é isso que se faz. A gente está vendo aí novas construções, revitalização da rampa e prainha, vai dar uma inauguração fantástica isso aí. Está aí o seu Edson. Balan, que é o presidente da AMABA, e, logicamente, vai ser beneficiado com essa nova rampinha. Mas o que intriga mesmo é que não há o respeito por parte do poder público na questão do respeito ao artigo 2º do Código Florestal, ainda em vigor. Então, o que diz esse artigo 2º? 33 metros, além da maré máxima, não pode usar o solo, não pode construir em cima. Olha aí, nós estamos vendo uma construção que vai subir, mais um andar ou dois, e vai tapar a visão dos turistas e dos joinvilhenses quando chegarem de carro ou a pé, ou de ônibus para o portal do mar, os Espinheiros. Olha só, tudo programado para invadir, para agregar a área em cima da área de preservação permanente. Todas essas casas foram construídas ilegalmente, certamente por troca de votos. Infelizmente, é isso que a gente vê, tanto no Morro do Amaral, que é também um outro portal, como nos Espinheiros. Infelizmente, a Águas de Joinvilha não tem normas ambientais. Estamos aqui com o carro da fiscalização. Quando eu comecei a filmar, um monte de gente virou as costas, não queriam filmar os rostos. E está aí, olha. Muita gente aqui da Águas de Joinvilha, muita sujeira, impediram uma passagem dos carros na rua. Olha só, quanta gente da Águas de Joinvilha está participando dessa implantação de um pedaço de rede de água. É realmente impressionante a diferença que existe entre o poder público, as atividades do poder público na construção civil, e as atividades... Estão todos de costas. Todos viraram as costas e ficaram nervosos. A sujeira que fazem, a falta de sinalização, tudo jogado em cima de terrenos terceiros, impedindo, inclusive, a passagem de pessoas, o lixo e a água toda correndo. É uma obra importante, provavelmente, de instalação de água. Olha só. Os materiais que sobraram dessa obra simplesmente são lançados em cima da área pública. Olha aí. As palmeiras foram soterradas. O portão do vizinho também ficou fechado com as pedras da Águas de Joinvilha. Uma árvore foi cortada. Não se sabe se foi a Águas de Joinvilha que cortou, mas provavelmente foi. E a água corre assim. Jogaram no lixo agora. Um sonho a mais. Olha só. Um sonho a mais. Não sei qual é o sonho. Mas é isso aí, gente. Essa é a prestação de serviço dos terceirizados do poder público. Isso é o que nós pagamos, nós contribuintes, que pagamos para serem feitos esses serviços. Convidaria os joinvilenses que fossem fazer uma visita nos espinheiros para sentirem o que está sendo destruído. O avanço é lento, é um formigamento. As pessoas vão entrando nos mangues, vão fazendo aterramentos com material da construção civil, vão construindo ilegalmente em cima das áreas de preservação permanente, da mata ciliar, da restinga, e sem a devida fiscalização quer do IBAMA, da Fátima e da própria Fundema. Então, são três setores de fiscalização ambiental e ainda tem a Polícia Ambiental. Também caberia à Polícia Ambiental tomar a iniciativa e cadastrar essas invasões para que a Prefeitura, através do seu departamento jurídico, removam essas pessoas de lá e impeçam essas construções, embarguem-as e façam demolições, entre com ações judiciais, se for o caso. Mas a invasão é em cima de patrimônio público, é do Serviço de Patrimônio da União, do SPU. Áreas que não poderiam ser ocupadas, áreas que deveriam ficar livres para acesso a todos. da forma como está sendo feita, não existe mais acesso popular das muitas construções que estão acontecendo, não só no Amaral, na Rigorelli e nos Espinheiros. Portanto, é um tema muito importante. As pessoas que têm amor ao prazer dos olhos, à admiração da natureza, à contemplação da natureza, que se dirijam enquanto tudo não for tapado aos olhos dos visitantes. Então, é um tema que eu deixo aí para discussão. As pessoas que não concordarem com o meu ponto de vista que se manifestem, eu tenho hoje um blog que poderá ser acessado por quem tem interesse. E vamos, dentro do comportamento cidadão, discutir e salvar os ecossistemas naturais que Joinville tem. Então, essa é uma questão do que é uma APP, por exemplo, é uma área de preservação permanente, onde a maré alcança com suas águas, daquele ponto máximo da maré de Cisígia, se somam 33 metros, e nesta área, dos 33 metros até a maré mais alta, não pode ser construído nada. Se foi construído, é porque houve clientelismo, houve venda de votos, e a autoridade autorizou o que não devia ter autorizado. Portanto, a autoridade que fez essas concessões criminosas é passível a qualquer momento de uma ação judicial. é muito complicado, é bastante complexo, e parece que o Brasil está enveredando agora por uma nova luminosidade, o limiar de ações sobre autoridades que sempre se mostraram muito impunes, e de repente o noticiário está nos trazendo de que muitas prisões estão ocorrendo por falsidade ideológica, por uma série de crimes que até agora eram totalmente impunes. Estamos, portanto, de parabéns. A sociedade brasileira está conquistando o seu direito à qualidade de vida através da penalidade, das penalizações judiciais contra os criminosos ambientais. Estou convidando vocês para, em seguida, abordarmos outros temas, problemas da cidade de Joinville e também sempre mostrando, quando possível, as respectivas soluções. Até já, voltamos logo. A ecologia em ação está retornando com o nosso visual de fundo Puegue, um vulcão chileno que está em ação, em erupção, liberando muita cinza, dependendo das movimentações atmosféricas, essa cinza até já chegou ao estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas não trouxe problemas ainda para a nossa navegação aérea. Mas, como as frentes frias vêm do sul, o risco de que sejamos alvo dessas nuvens de cinza não é descartado. portanto, o Puegue, um dos vulcões que o Chile hospeda e registra, está em ação. Os cenários são lindíssimos, as fotografias que a gente vê na internet, inclusive, são espetaculares, muitos raios dentro dessas nuvens, mas é algo para se ver de longe. A cidade próximas ao Puegue, como é o caso de Ushuaia, é muita cinza na cidade, o pessoal vai ter grandes problemas de intoxicação e problemas de entupimento de sílica dos pulmões. São problemas que não têm salvação. É complicado. mas vamos voltar aos temas de Joinville. A Alameda Bristline é um outro problema em Joinville de qualidade de vida, de prazer para os olhos, as palmeiras imperiais estão lá e o projeto que foi feito há anos atrás por ilustres artistas de Joinville infelizmente não teve aquela visitação e não tem a visitação que se esperava a princípio. então o visual da rua das palmeiras ou seja, a Alameda Bristline ela hoje é um antro de drogados se pratica sexo à noite orgias e sujeira. Um monte de gente desocupada está lá viciados envergonhando o povo de Joinville no centro na rua principal da cidade que tem como fundo o Palácio dos Príncipes. O pior ainda são casas que foram usadas pelos drogados e que foram incendiadas por esses viciados e que hoje estão com tapumes impedindo a passagem dos pedestres impedindo a passagem dos turistas e muros pichados casas grafitadas pichadas um cenário pouco lisonjeiro para uma cidade como Joinville que faz tanta propaganda agora logo nós vamos ter o festival de dança em Joinville vocês imaginem a quantidade de pessoas que verão esse quadro terrível vergonhoso da Alameda Bristland convido a todos vocês a visitarem esse pedaço de Joinville histórico por sinal onde existem inúmeras construções paralisadas pela justiça porque foram autorizadas provavelmente sem os requisitos do Sfam Serviço de Patrimônio Histórico da Nacional Complicado isso aí entrou Sfam no meio a coisa engrossa e o programa então chama atenção também do telespectador para que no seu devaneio pelo centro de Joinville não deixe de passar na rua das palmeiras e constatar o que realmente estamos passando para vocês nós pensamos que é uma boa informação ambiental uma boa informação de cidadania fará com que vocês telespectadores votem melhor na próxima eleição Joinville não pode mais ser colonizada por administradores que não tem a exata noção da administração pública não dá Joinville não merece eu viajo muito para Florianópolis e Blumenau e essas duas cidades tem um visual totalmente diferente moderno cidades bem com trânsito fluente bom projeto de trânsito ruas todas asfalto novo Blumenau recebeu roupa nova asfalto zerinho todo pintado com faixas uma série de faixas sinalizando os bairros da cidade se vocês forem nos bairros da cidade Jarivatuba por exemplo não existe uma só placa mostrando o caminho para o Jarivatuba ou Jarivatuba prestem atenção prestem mesmo porque ser cidadão de uma cidade que nós tanto amamos que nós tanto gostaríamos que fosse diferente ela não o é o tempo povoa nós estamos passando por Joinville os anos são céleres e nós não conseguiremos enxergar aquela Joinville que esperávamos ver em companhia dos nossos descendentes é uma tristeza então não se iludam algumas ruas no centro estão bonitinhas na zona norte mais do que na zona sul a zona sul está uma barbárie sujeira depósito de resíduos da construção civil e por todos os lados as empreiteiras da prefeitura não se importam em lançar o lixo em tudo que é lugar eu estive recentemente no Jarivatuba e logo na entrada da estrada do Jarivatuba existe um enorme lixão onde os empreiteiros as empresas os particulares estão lançando muito lixo parece o lixão da cidade vamos falar um pouquinho sobre a arborização pública que a prefeitura não está atendendo também é proibido o cidadão fazer qualquer corte de galho de árvore que está na calçada a gente registra toda hora que quando vem uma empresa construtora e ela se coloca a pedido na fundema a pedido de corte de árvores essa autorização sai fulminantemente árvores sadias que iriam atrapalhar o uso do passeio para depósito e material de construção é alguma coisa a se pensar num programa futuro onde a gente voltará a debater a questão das empreiteiras das empresas que vêm de fora e que não obedecem os nossos regulamentos joanvilenses não é assim tem que respeitar o povo tem que dar o devido respeito mas a arborização pública ela provoca grandes constrangimentos para os motoristas que tem carrocerias altas nos seus caminhões baús furgões então tem carroceria com 3 metros e 40 de altura elas são obrigadas ao transitar em vias onde as árvores estão debruçadas sobre o asfalto ou arrebentar a arborização sofrendo o impacto nessas carrocerias de alumínio que se dobram que se amassam fácil e também no desviar do eixo da rua eles poderão provocar acidentes com carros que vem em sentido contrário pediria o programa ecologia em ação pede tanto a CEINFRA como ao próprio PUG que anotem que em algumas áreas arborizadas de Joinville onde ainda não foram cortadas as árvores públicas alguns galhos estão sobre a via pública colocando em risco os veículos e as suas respectivas carrocerias isso não quer dizer que nós aqui no programa estamos pedindo para fazer corte raso ou supressão violenta drástica dessas árvores não a inteligência humana deu a cabeça para a gente o cérebro para pensar analise a situação com um engenheiro especializado em arborização pública e ele vai dizer onde é que os galhos devem ser cortados e não é com facão nem com foice são equipamentos de corte específico para fazer poda de arborização pública isso não está sendo feito em Joinville quando é feito quem faz muitas vezes é a Celesc e faz de qualquer jeito eles fazem para liberar a fiação da energia elétrica para que não ocorram acidentes ou interrupções de energia então quando cai um galho em cima de uma rede às vezes um bairro uma região toda na cidade fica sem energia elétrica não é esse o caso a arborização pública é de responsabilidade da CINFRA as equipes da CINFRA não estão atendendo as podas em Joinville a não ser que os moradores peçam porque para fazer uma poda em Joinville é para pedir uma poda de uma árvore que está colocando veículos de pessoas em risco é necessário que se faça um requerimento na Fundema eu acredito que isso seria um trâmite normal sem requerimento bastaria um telefonema para que a CINFRA deslocasse um fiscal conferisse o problema da rua e mandasse executar o serviço imediatamente assim se administra um município se o município está sendo constrangido por causa de arborização pública não podada não dirigida onde não se faz a manutenção técnica da árvore ele tem todo o direito de exigir o procedimento imediato então é mais um aviso que nós deixamos aqui para os telespectadores não cortem as árvores na frente da casa de vocês não cortem galhos não façam podas por conta própria porque isso é caracterizado como contravenção é como crime ambiental e o funcionário público está louquinho para fazer caixa para a prefeitura ele vai lá e tem multa aí é igualzinho a Conurbia para tirar dinheiro dos caras que tem automóvel então quem fizer alguma poda de árvore na rua vem com toda a certeza fiscal aí ele vem para ter multa para fazer caixa para a prefeitura provavelmente a Conurbia vem multar se você fizer uma poda sem autorização sem ter pago uma taxa na prefeitura para fazer essa poda então é perverso você tem que pagar em dia seus impostos a prefeitura não atende hospital tem filas enormes a prefeitura não fecha buraco na rua mas para ter multa ela vem na hora impiedosamente para ter tirado o dinheiro isso é administração pública então nós cidadãos nós temos que ter massa crítica para gerenciar corretamente o nosso município e fiscalizá-lo como cidadão não um cara que não que não quer nada com nada que está sempre em cima do muro que diz assim não tenho nada com isso isso é problema dos outros não é cada cidadão faz parte da cidade a TV cidade aqui é cidade de Joinville a TV cidade ela se preocupa com a qualidade de vida do cidadão os direitos do cidadão e dos deveres que o cidadão tem que ter também para com sua sociedade onde ele convive com vizinhos com outros pedestres com outros motoristas gente o programa está mais uma vez encerrando eu pediria que vocês nos prestigiassem no nosso próximo evento ecologia em ação um abraço para todos e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti